Nas vastas águas do oceano índico, há uma lenda antiga que ecoa através dos séculos, clamando a existência de mais uma terra perdida, sugada pelas profundezas, cheia de segredos e completamente misteriosa, assim como a famosa cidade perdida de Atlântida. Mas aqui, o seu nome é Lemúria. Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou Boco, o sétimo filho, e vou lhes contar um pouco sobre a Atlântida indiana, Lemúria. Uma terra perdida que para muitos pode ser o primeiro continente do Pacífico. O seu nome até pode não ter sido tão proclamado quanto o de Atlântida, mas a teoria da existência desse continente remonta ao ano de 1864. Idealizado pelo zoológico Philip Sclatter naquele ano, Lemúria seria uma espécie de continente divisor, ou uma ponte entre dois mundos, ligando a ilha de Madagascar à Índia. E, desde então, tem atiçado a imaginação de alguns profissionais da biogeologia, responsáveis por examinar os sistemas bióticos, hidrológicos e terrestres para a compreensão do clima terrestre. Tudo teria começado com uma tentativa de Philip Sclatter de explicar a incongruente presença de fósseis de lémure em ambos os países, sem que esses dividissem um território ou uma estrada sólida para interligá-los. Naquele período, os principais pontos da descoberta dos lémures foram as regiões que hoje são chamadas de Afrotropical e Indomalaia. Para retratar esses pensamentos acerca daquilo que considerava ser uma grande descoberta, Philip deu vida à obra Os Mamíferos de Madagascar. Neste trabalho que foi divulgado pelo The Quarterly Journal of Science, o biogeógrafo classificava toda uma superfamília de primatas estrepsirrinos do grupo dos lémures com o nome de Lemuroidea. Ao explicar a definição daquele conjunto de animais, Philip teria afirmado que eles estariam relacionados geneticamente a fósseis encontrados tanto em Madagascar quanto na Índia, mesmo sem qualquer aparição na África ou no Oriente Médio. Ou seja, devia existir alguma explicação ou alguma coisa capaz de unir esses dois pontos sem necessariamente interligar as outras partes do mundo. E se esse fosse o caso, o que seria mais difícil e óbvio do que um continente maior capaz de juntar ambas as partes como se fossem uma só. O interessante aqui é que mesmo estabelecendo um divisor de águas entre as crenças, a ideia de Philip não era atípica naquela época. Tanto que cerca de duas décadas antes dessas pontuações, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire também teria induzido uma relação entre os animais encontrados em ambas as regiões Índia e Madagascar, propondo a existência de um possível continente meridional. Uma das possíveis questões aqui foi que, por não ter dado um nome à sua teoria, ao seu tal lugar imaginário, a mesma acabou não ganhando tanta forma até que Philip fizesse isso. Apesar de cogitar a existência de Lemúria para explicar descobertas científicas como estas, a sua presença não se encaixava na sua própria divisão de seis áreas biogeográficas, que seriam Paleártica, Etíope, que hoje é a Afrotropical, Indiana, atualmente Indomalaia, Australásia, Neártica e Neotropical. Ainda assim, estabeleceu-se o conceito de que Lemúria deveria ter existido como uma espécie de ligamento entre eles, permitindo a transição de espécies e indivíduos das diferentes regiões, mas que, em algum momento da história, teria simplesmente afundado, sendo tomada pelo Oceano Índico e ficando perdida na história. O fato aqui é que, errado quanto à existência de um continente perdido ou não, Philip acertou em uma coisa. Tudo indica para uma realidade muito distante, em que as nossas terras eram interligadas umas às outras, permitindo a peregrinação entre elas. Essa ideia é sustentada até os dias atuais graças à teoria de Pangeia, estrutura unificada entre os continentes que os especialistas acreditam ter existido entre 200 e 540 milhões de anos atrás, na Era Paleozoica. Além da teoria inicial, que foi estabelecida pelo zoológico Philip Sclatter, outros nomes da área científica também contribuíram significativamente para que a sua crença ganhasse força. Em 1870, o biólogo Ernest Hakel teria afirmado que a existência do continente que Philip teria nomeado como Lemúria também poderia ser a resposta para a origem da espécie humana. E, como você já deve saber, quando se trata de rastrear o surgimento da humanidade, não demora para que todo um grupo de cientistas fiquem animados. Para Ernest, a teoria darwinista, que afirma que a origem do homem teria surgido através do continente africano, estaria incorreta. Segundo a sua crença, os primórdios da humanidade estariam, na verdade, na Índia. Dessa forma, Lemúria seria a grande resposta para os elos perdidos dentro dos registros fósseis encontrados dos primeiros humanos. Uma década depois disso, em 1880, a lenda de Lemúria ganhou ainda mais força e adeptos ao redor de todo o mundo. Entre alguns dos mais importantes e significativos estava Helena Blavatsky, a fundadora da teosofia, uma espécie de doutrina esotérica e sincrética que estabelece uma visão mística da natureza e o universo ao nosso redor. Estimulada pela teoria de Ernest, Helena voltou as suas crenças para o local mítico, colocando-o como um verdadeiro paraíso perdido. Em sua percepção, a tal terra perdida seria o lar da raça raiz da nossa humanidade. Essa possível raça fictícia ficou conhecida como Lemurianus, graças ao nome dado para o continente perdido. Em outro momento, um outro teósofo, de nome Charles W. Leadbeater, acendeu a curiosidade das pessoas ao afirmar que teria tido o prazer de ver Lemúria com seus próprios olhos, cheia de graça e perfeição durante uma clarividência astral. Foi até que, em 1904, o teósofo William Scott Elliot escreveu o livro The Lost Lemuria, ou, em nosso idioma, A Lemúria Perdida. Essa obra, em específico, teria como objetivo aprofundar-se na teoria descrita por Helena, dando uma possível localização para o continente perdido, que, no mais provável dos casos, deveria estar localizado em algum lugar do Oceano Pacífico. Para você ter uma ideia, William chegou a incluir um mapa do continente da Lemúria em sua obra, que se estendia da costa leste da África até os Oceanos Índico e Pacífico. Mas, o mais estranho não fica por aí. Para ele, o povo original, os lemurianos, teriam cerca de 4 metros e meio de altura, uma pele escura e um rosto mais achatado, se assemelhando aos dos pássaros. William ainda disse que os lemurianos seriam capazes de se mover livremente, para frente ou para trás, e talvez o mais chocante se reproduziriam por meio de ovos. Sim, é isso mesmo que você ouviu, ovos. Nós, humanos, teríamos como ancestrais um povo ovíparo. Realmente, essa parte, assim, não dá para levar muito assim, porque... Imagina botando esse ovo. Apesar de parecer apenas um mito sem fundamento e completamente irracional, Lemúria ganhou força entre historiadores, antropólogos, geólogos, biólogos e muitos outros especialistas, transcendendo a simples definição de uma lenda. O continente perdido surgiu quase como um suspiro de esperança, enquanto os cientistas buscavam a resposta para um quebra-cabeças que parecia estar com as peças faltando. Afinal, essa única peça poderia ser o bastante para ajudar a justificar a formação das civilizações em nosso mundo, explicar como os fósseis de algumas espécies similares haviam sido encontradas em pontos distintos, mesmo sem um trajeto claro para justificar a sua peregrinação e até mesmo concentrar-se como o berço da humanidade. E, convenhamos, vendo dessa forma a ideia de um continente ancestral que interligaria ambas as regiões, até que faz sentido. O grande problema realmente fica por conta dos exageros criados a respeito da sua existência e da falta de evidência física que comprova esse fato. E, talvez, por essa razão, ainda existam alguns adeptos da teoria espalhados por aí entre os quatro cantos da Terra. Como podemos ver, o nome Lemúria foi usado desde o século XIX para descrever o suposto local. O termo foi tirado da palavra Lemúria, usada para se referir àqueles que têm um habitat limitado com a África, Sul da Índia e Malásia. E, com base nas teorias criadas ao seu respeito, alguns adeptos da ideia chegaram a discutir sobre a possibilidade de Lemúria ter sido o verdadeiro Éden, o paraíso, onde a humanidade foi criada. Além disso, conhecendo os conceitos atuais relacionados à Pangeia, podemos dizer que essa teoria não está, assim, tão desligada das crenças contemporâneas, não, que acreditam na migração da humanidade graças a uma junção inicial entre os continentes. Levando isso em consideração, talvez a grande questão aqui seja será que, em algum momento, enquanto os continentes se dividiam, um desses pontos que estava entre a Índia e Madagascar acabou se perdendo em meio ao oceano? Me conta aqui embaixo o que você achou dessa teoria e se já conhecia a lenda de Lemúria e se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para mais vídeos de mistérios e curiosidades como esse aqui. Eu sugiro você conhecer o vídeo sobre Shangri-La aqui no canal. Acho que você vai gostar. Antes que eu esqueça, nosso coleguinha que está aguardando o seu amor e seu carinho e seu abrigo, cachorrinho de rua, está lá aguardando você ainda.